Estádio da Monomi, três vezes campeão da Libertadores, três vezes o São Paulo, campeão do mundo. Canta a torcida tricolor! Canta a torcida tricolor! Soltou para a galera, abriu na direita, vem para o toque de bola, recorda o time do São Paulo, abertura para o centro de direita, câmbio de ataque, vem cruzamento, balançou o rato, nada de fundo, ele busca jogar a balança, vai para o cruzado, a bola bate no zagueiro, vem para tirar lateral para o time do São Paulo, bater pelo direito do campo de ataque, lateral para o time do São Paulo, cobrar. A bola acaba pegando nele. A bola volta, volta no toque de bola do time do São Paulo, presteu, jogando no campo de ataque, que é lhe para a final da Comebal, Libertadores em Bairros Aires, a Mafri leva você, acesse torcida, mafri.com.br. Ou fale com seu corretor, vem São Paulo, abertura para a bombadilha, bateu para o gol, lindo, 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 lindo. Laço de bobadilha para o São Paulo A bola foi solta pelo setor de esquerda Acabou no ataque na velocidade Recolheu, entrou De frente para a grande área Depois da ajeitada de bola do Caleri Ele enche o pé na linha frontal da grande área A bola vai no ângulo Ela vai no ângulo Vai no ângulo direito do Merria E morre no fundo do gol Bobadilha, bobadilha Golaço, golaço Lindo, 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 lindo Gol de bobadilha Gol de bocado é o maior do futebol E essa é a emoção, bobadilha Que você proporciona a torcida Tri, tri, tri Campeã da Libertadores São Paulo 1, Nacional 0 São Paulo 1, Nacional 0 Ferrolho furado Ferrolho furado São Paulo na frente No Brombi do Vale Toca no Caleri que é passe Toca no Caleri que é uma parede perfeita O argentino é artilheiro Mas também é solidário Impressionante a inteligência Do camisa 9 do tricolor paulista Porque ele percebe a chegada do Bobadilha Como um fator surpresa O paraguaio leve Invade a grande área Enche o pé no ângulo do goleiro Merria E marca um golaço no Morumbi Para abrir o placar para o São Paulo Tricolor 1, Nacional 0 Vem para o clima do Morumbi Na bandeirante Sinta essa emoção E vem São Paulo no campo de ataque Passou, Moro É para o Caleri Vem para a fita Ganhou, vai fazer o segundo Bateu, defende Aaaaaa Do Merria Ele põe para a linha de fundo Descante, gol para o time do São Paulo Bateu na esquerda Campo de ataque Quase é o segundo com o Caleri E aí que o Morumbi Vira um caldeirão Ulisses Costa Depois do gol Mais uma jogada de ataque No São Paulo Agora o Caleri finalizou E quase marcou Para o tricolor paulista Descantei o Rato na bola Obrigado A bola volta No toque De bola Recolhe o Coutinho Pelo comando de ataque Vai para a fita Apeta na marcação Domina novamente No campo de ataque Recolhe pelo comando Vem para o toque Coutinho No comando de ataque Cruzamento na grande área Caleri de cabeça Gol Do São Paulo Numa assistência Numa assistência Pela direita De Wellington Muito honrado Na medida Para o Caleri Que subiu em cima Do zaga No cabeceão Do ângulo esquerdo Do goleiro Merria Ele olhou E o Caleri Saiu comemorando Depois de cabecear Colocando a mão na orelha Querendo o grito Da torcida Tricampeã Da Libertadores A torcida No São Paulo Toca no Caleri Que gol Toca no Caleri Que gol Toca no Caleri Que gol Que assistência Do rato Pela direita Espetacular Na linha lateral Da grande área São Paulo São Paulo São Paulo Impossível São Paulo Irresistível São Paulo Grande demais Dois São Paulo Zero pro nacional O detalhe do gol É todo seu Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Do vale Uma assistência No primeiro tempo E um gol Na segunda etapa Logo no começo Isso é Jonathan Caleri O camisa 9 Do São Paulo Que chega ao 13º Gol dele Libertadores Com o tricolor Paulista Aonde alcançar Rogério Sene Aonde alcançar Luiz Fabiano Caleri Aproveitando Um cruzamento Açucarado De Wellington Rato Que substituiu Ferreirinha O São Paulo Ofensivamente Dá muito certo Amplia No Morumbi Dois a zero Dois a zero Pro time do São Paulo Alexandre Pretzel Que coisa linda Que coisa linda Pretzel Bolão do Wellington Rato E o esquerdo Zagueiro que acabou De entrar Falha na marcação Do Caleri Se fosse o Coates Mais alto Talvez tirasse a bola Caleri se antecipa Ao zagueiro frio Que entrou no intervalo E no primeiro lance Ele falha Dois a zero Pro time do São Paulo Lance em revisão Só se for impedimento Eu não vi impedimento Do Caleri Em nenhum momento Não Subiu de cabeça E meteu a cabeça Na bola Não é lance em revisão Não É briga Na torcida A polícia Descendo a borracha Nos torcedores Do time do Nacional Que encararam a torcida Quebraram as cadeiras E agora as cadeiras Sendo quebradas E o torcedor Do Nacional Partindo pra cima Da polícia militar Com poucos homens Poucos soldados E a torcida do Nacional Partindo pra cima Da polícia militar Jogadores de São Paulo E do Nacional Pedem pra ter calma Quebrando as cadeiras Polícia sobe Pra pegar Quem tava atirando As cadeiras A coisa vai ficar feia No Morumbi Jogo parado Jogadores do Nacional E também jogadores Do São Paulo Pedem paciência Mas os policiais Que foram agredidos Sendo atingidos Com cadeiras Que foram arrancadas Do setor de visitantes Jogadas sobre eles Estão reagindo Nesse momento Acuados Os torcedores Do Nacional Aqui no Morumbi Em um canto Uns não querem Confusão com a polícia Mas sem sempre Aqueles 10, 15 Que querem Encarar os policiais Hein, do Vale É uma confusão Ulisses Costa Que começou no intervalo Tivemos inclusive Um princípio de incêndio Que foi obviamente Controlado Mas boa parte Do torcedor do Nacional Deixou o estádio Do Morumbi Até por questões De segurança E agora Tem coisa sendo Arremessada Da arquibancada Para o campo de jogo É impressionante A confusão Os jogadores Pedem calma Os jogadores Pedem o controle Da ciflação Cerca de 900 Torcedores do Nacional Presentes no estádio Do Morumbi E o registro Da confusão Que começou ainda No intervalo de jogo Ulisses Costa E octubre